Lutador ridicularizado por ser gordo, detona marombado Shalom caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez, hoje eu trouxe um vídeo que muita gente me marcou mais uma vez lá no Instagram de um lutador gordo, o cara muito acima do peso que detonou um lutador muito forte, o famoso aí marombado vou colocar esse vídeo, vamos assistir junto, porque traz muita coisa aí pra você aprender sobre defesa pessoal e luta vamos lá, vamos lá, James Thompson, o cara é grande hein cara, forte demais os caras falam aí que é trembolona, será? Vamos lá, tá aí o comentarista fazendo apresentação é, o cara é bem gordo hein, olha lá, parece o cara da família Adams, não parece? aí tá o adversário, cara muito forte, cara de bravo hein ali tem muita massa muscular, vamos ver, parece o apresentador do MMA do UFC lá mesmo hein vamos lá, vamos que interessa, olha o tamanho do short do americano é, mais baixo, mais pesado vamos ver, como é que vai acabar essa aula como é que vai acabar esse combate né separa os caras no cage, vamos ver é muito forte hein preparou e vamos lá vamos lá, primeiro round, vamos ver o que vai dar isso daí o americano andando pra trás o gordinho é o Eric, o James é o fortão hein, vamos lá olha o gordinho, baixa a cabeça e lança o overhand hein, já tô até vendo hein vamos lá opa, o gordinho ele tem um jogo legal ó ele defende o soco já contra golpeando, isso é muito bom hein ele é pesado, é gordinho, mas imagina a força desse braço boa esquiva olha só aquilo que eu falei no começo da luta encurtou a distância fez a esquiva, acabou acabou, 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 acabou vamos ter que voltar aqui não, 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 olha só aquilo que a gente falou pessoal no começo da luta hein olha só como a luta já começou aqui ó olha lá como a luta já começa ele já começa mostrando que vai esquivar e contra golpear, olha lá contra o jab ó, olha lá ele esquiva aqui ó ele vai esquivar e já vai deixar um overhand lá ó ó, tá vendo? já foi mostrando que era isso que ele queria aqui agora esse momento olha aqui ó agora olha da onde veio o braço imagina a força que vai entrar aqui na cabeça ó agora, agora, agora um corpo totalmente inclinado guarda desse lado do James baixo olha lá o braço baixo e aí vem o soco por cima do Eric e já era ainda cai por cima e o juiz separa caramba é tá vendo? só músculo não faz a diferença técnica muito interessante né toda vez que o James atacava o Eric já protegia encurtando distância lançando um overhand por cima ele deixou claro já no início da luta que esse seria o golpe que ele ia tentar ditar o James vacilou não se ligou deixou a guarda baixa e foi nocauteado mas diz aí o que você achou dessa luta? você gosta de análises como essa? se você gostar coloca aí quero ver mais vídeos assim me marca lá no Instagram que eu trago pra vocês não esquece o YouTube desescreveu muita gente aqui do canal então confere se você tá inscrito se ativou o sininho aí pra receber todas as notificações e vencer caveira